Você comentou sobre o G20 e o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, estão embarcando para os Estados Unidos para ter algumas reuniões, inclusive não só com o BID, não só sobre bancos multilaterais, sobre questão do próprio G20 como um todo, mas também com agências de classificação de risco. O ministro Haddad vai falar novamente com a Fitch Ratings. E aí eu queria entender um pouco da sua visão, porque a gente tem batido muito sobre a questão fiscal, até na semana passada, aquelas sinalizações de que poderia vir um pacote, poderia vir um ajuste. O mercado não está comprando muito isso, mas os ministros conseguem vender um pacote de ajuste fiscal e tentar mais um aliado, já que a Moody's se rendeu e trouxe ali uma melhora na nota de crédito do Brasil. A gente pode ter alguma outra modificação, alguma sinalização para tentar também dar uma acalmada no nosso mercado, que está bastante cético, reticente e cauteloso com esse cenário? O ceticismo tem se repercutido no câmbio, o dólar está em um patamar muito alto, dos mais altos aí desde que Lula assumiu a presidência. Você mencionou o BID, o presidente do BID é um brasileiro, o Ilan Goldfein, que foi inclusive também presidente do Banco Central. Então ele entende bem de política monetária e entende bem de Brasil. Então essas conversas são importantes. Conversar com as agências e mostrar o caminho da política fiscal é relevante, porém os dados terminam sendo contraditórios. Essa semana a gente vai ter um relatório mensal do Tesouro Nacional apontando o endividamento do governo. E muito provavelmente esse endividamento vai ter mais uma elevação. O Instituto Fiscal Independente do Senado também apresentou um relatório semana passada mostrando que a gente se encaminha para uma relação dívida PIB muito elevada, acima dos 80%. Então esses dados terminam trazendo contradição na apresentação que os ministros Haddad e Tebet vão fazer para essas agências de classificação, que inclusive, mais recente, ao fazer a elevação da nota brasileira, que a economia está indo bem, está crescendo, porém o fiscal é uma preocupação e ele precisa ser equacionado para que a nota possa subir a um patamar mais elevado e assim atingir o grau de investimento. O grau de investimento é muito importante para o país. Se você retomar o grau de investimento, as taxas de juros de longo prazo tendem a cair, influenciando também as de curto prazo, você passa a ter recursos mais atrativos, investimentos de fundos internacionais que só alocam seus recursos em países que têm grau de investimento. Passam a olhar aqui para o Brasil, como aconteceu no passado, então é um cenário bem mais positivo para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento econômico. Porém, o equilíbrio fiscal antes ele precisa ser resolvido. A gente vem há dois anos com a promessa de que o arcabouço fiscal vai ser honrado. Ele não foi no ano passado, esse ano já foi revisado no mês de abril, o que trouxe uma frustração de expectativas muito grande. E o pacote que vem sendo planejado, o anúncio dele, talvez essa visita de Haddad e Tebet aos Estados Unidos, às agências de classificação, possa trazer luz para o que vai ser anunciado. Só que pontos importantes provavelmente vão ser deixados de fora, como o próprio presidente já anunciou. Disse que o reajuste do salário mínimo acima da inflação vai ser mantido, que vai também impactar a questão previdenciária. E esse ponto talvez seja hoje um dos que mais preocupa na questão fiscal. Porque quando você promove um ajuste acima da inflação, isso repercute diretamente na previdência, já que os inativos estão diretamente linkados ao reajuste do salário mínimo. E aí a bomba relógio da previdência termina se armando ainda mais, mostrando déficits cada vez maiores. E o déficit fica incontrolável com uma dívida com potencial também de elevação forte, se tornando também incontrolável.